Os passageiros de um voo que saiu de Hong Kong com destino ao Canadá levaram um susto durante a viagem, por causa de uma ameaça de bomba. O avião foi escontado por dois caças até o aeroporto de Vancouver. Depois de pousar em segurança, os passageiros tiveram que aguardar a chegada da equipe de segurança para desembarcar. Assustados, eles disseram que ficaram com medo ao ver os caças. Segundo esse homem, durante a viagem, eles não foram informados sobre o que estava acontecendo. Um porta-voz do Comando de Defesa do Espaço Aéreo Norte-Americano informou que os caças F-18 foram acionados depois que foram recebidas informações de que havia uma bomba no meio das bagagens. Até o momento, as autoridades do país não confirmaram a existência de nenhum explosivo na aeronave e ninguém foi preso.